O meu nome é José Medeiros e venho de Portugal. Eu sou o Sumi-Chin, eu sou de Zonko. O meu nome é Fred, eu sou de Puan. O meu nome é Lala, eu sou de Nigeria. Sou de Marta Marcos e vengo de Espanha. Eu sou de Ibrahimo de Cénega. Meu nome é Ben, eu sou de Inexão. Hoje, Cabo Verde se recebe pessoas de outros países, de outras culturas e de outras nacionalidades. Tudo nós não está vivendo junto, nós é vizinho, colega de escola, de trabalho ou membros de uma mesma comunidade, com direitos e deveres nessa sociedade. Afinal, é com respeito e tolerância para nós diferentes culturas que luta participa de melhor forma no desenvolvimento de nossa terra Cabo Verde.